E a grande verdade é que a solução do impasse para a greve dos servidores, que já vai completar 30 dias, está nas mãos dos 24 deputados estaduais. Os parlamentares da base governista e os da oposição precisam entrar num acordo e construir uma proposta de consenso para colocar um fim em toda essa polêmica. Hoje, existem duas propostas, a do governo, que não atende os grevistas, e o projeto do deputado Zeca Viana, que não é aceito pelo governo. Diante disso, está mais do que claro que é preciso buscar um caminho alternativo, uma espécie de terceira via para resolver a questão de forma definitiva. E isso só será conquistado por meio do diálogo, até porque já teve briga demais. Os funcionários entendem que o reajuste é um direito garantido. O governo até concorda, mas alega falta de dinheiro e também o limite imposto pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A atitude que se espera de todos os deputados neste momento é que eles deixem de lado os seus interesses pessoais, políticos, partidários e trabalhem no sentido de solucionar um problema que, além de afetar os servidores, está causando um prejuízo enorme para toda a população. É preciso desarmar os espíritos, mas todas as partes envolvidas, principalmente governo e servidores, têm que ter consciência que tanto de um lado como do outro, para se chegar a um acordo, será preciso ceder um pouquinho. Esta será, na prática, a última chance de esticar um pouco mais a corda. E isso tem que ser feito com cuidado, porque senão ela arrebenta de vez e a guerra vai continuar. Chega de murros na mesa, xingamentos, palavrões. Mato Grosso está confiante que os 24 deputados vão ajudar a encontrar uma saída honrosa para governo e servidores. E isso requer muita responsabilidade, mas dispensa os estrelismos.